O casamento de hoje é do Felipe Kitadai, um medalhista olímpico, e da Cíntia, a noiva dele, que eles se conheceram através do judô, inclusive. O trabalho do celebrante é basicamente tentar conectar os convidados com aquele casal, conectar os corações deles através de palavras. Normalmente, normalmente as cerimônias acabam no beijo, fizeram o beijo e fazem as saídas. Mas hoje nós temos um momento especial, um momento diferente. Antes dos cumprimentos, eu acho que muita gente aqui reparou que durante a entrada das alianças entraram também duas caixas. E essas caixas têm um motivo. Acho que os mais atentos ficaram já curiosos para saber o que tem aqui dentro. E eu vou explicar. Tem uma história que talvez algumas pessoas aqui não saibam, que é como foi o pedido de casamento desse casal. Quando o Felipe foi pedir a Cíntia em casamento, ele deu uma caixa para ela. Dentro dessa caixa tinha esta faixa de judô com o sobrenome dele, Kitadai, escrito em dourado. E também dentro da caixa tinha uma outra faixa preta com o sobrenome Kitadai, escrito em rosa. Ou seja, um pedido para que ela tivesse o sobrenome dele também e que essa seria a faixa dela. Bom, muito... Aliás, o Felipe, vocês nem imaginavam que era tão romântico, né? Fez uns votos lindos, um pedido desse. Mas hoje eles trouxeram uma outra caixa. Essa outra caixa é porque eles queriam trazer um presente para vocês. Para vocês também participarem desse momento do casamento como uma forma de agradecer por todos estarem aqui. Todos aqui são muito importantes na vida deles. E uma maneira de demonstrar isso é compartilhando esse presente com vocês, todos aqui presentes. Vem aí o bebê Kitadai! Durante os preparativos do casamento, eles descobriram que estão grávidos. E aí quiseram trazer a sua surpresa, essa revelação, para a cerimônia de hoje. Para poder compartilhar isso com as pessoas que eles mais amam, que são vocês que fazem parte da vida deles. E aí